Oi gente, vocês estão jóia? Mari Camilo, Mariana Silva, Mariana Camilo, Mariana da Silva Camilo, vocês podem me chamar de o que vocês quiserem, desses nomes que eu falei. Vim aqui dar meus agradecimentos aos meus seguidores aí, as pessoas que me curtem, que gostam de mim. Tem uns que não gostam também, mas deixa isso quieto. Os que gostam de mim, aquele abraço maravilhoso pra vocês, vocês são muito especiais pra mim, gente. Vou falar alguns nomes aqui, são muitos. Eu selecionei alguns aqui, não é porque são especiais, não. Porque se for fazer uma lista aqui no meu caderno, tô até com uma colinha aqui, gente, ó. Se eu for colocar todos aqui, eu acho que vai dar um tantinho de folha bom aqui, gente, viu? Mas eu vou aqui já estar agradecendo muito, muito mesmo. Que Deus proteja, abençoa, guarde a cada um de vocês. Ó, vocês estão aqui no meu coração. Samuel Barros, Luiz Fernando lá da Cidade de Bambuí, Mariana, Mariângela, minha tia, Solange Moura, aqui da Cidade de Arcos, Jéssica Ferreira, Cida Andrade, daqui da Cidade de Arcos, o Black lá da Coreia do Sul, Maria Aparecida, Elisane, minha madrinha, Heloísa do Carmo, amiguíssimo, ó, o Fábio lá do Esplanada, ó, tá no fundo do coração. Tatiana, minha prima, Natália, Letícia, Marlene Silva, Simona Aparecida, e vai, gente, um monte de pessoas, ó. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo de coração. Tô aqui, gente. Tô aqui. Tô aqui coladinha com vocês, gente, ó, muito obrigada mesmo. Eu, gente, agradeço, curto demais vocês, respeito muito vocês também, tá? E fica aí o meu alô, o meu abraço, minha curtida também pra vocês, ó. Vocês estão lá de parabéns, porque é vocês que ajudam a gente, ok? Tô me sentindo a rainha da cocada preta. Não sou, tô me sentindo pelos elogios. Também tem as críticas de algumas pessoas, mas com essas críticas que a gente recebe na nossa vida, a gente dá a volta por cima, a gente para, pensa, analisa. A palavra boa ali que a pessoa fala com a gente, ou a gente também fala para alguém, pode dar a ela uma ajuda muito grande. E sempre ir com Deus acima de tudo e na frente dos nossos objetivos, seja qual for, se ele vai dar certo ou não, Deus tem que estar presente, estar na frente de tudo. Se ele não permitir que aconteça, é porque não é pra ser. Mas se Deus permitir que aconteça, vai em frente, que a presença dele é forte, é poderosa, Deus é maravilhoso e Deus pode tudo, tá? Essas pessoas que eu falei aqui, são as pessoas que sim, que eu vejo aqui, que eu sinto aqui no meu coração, aqui no meu peito. São especiais também, todos, mas essas aqui são mais um pouquinho. Porque eu vi uma coisinha aqui nelas que me chamaram mais atenção. Mas e os outros também, ó, quem me segue lá no Kauai? Kauai, beijo, muito obrigada no YouTube, aqui também, né? Na cidade também tem pessoas que me conhecem também, que me elogiam, que são muitos mesmo, muitos companheiros, amigos de verdade mesmo, amigos que eu falo assim, que é quando a gente tá passando por uma ajuda, alguma coisa, sempre tem as pessoas que tá ali pra acolher a gente, né? Da família, amigos também, ah, mas amizade, sim, a gente tem verdadeiros amigos, sim, né? A gente não pode falar que não tem não, porque tem sim, né? Então agradeço a todos aí de coração, muito obrigada, tá? E vem mais vídeo por aí, esses dias não tô gravando vídeo de dança, porque tô cuidando da minha mãezinha, querida, mas aí logo, logo, tô preparando umas coreografias aí, assim, eu acho que são legais, né? São legais aí pra vocês, pra nós, né, que eu também gosto. E todo mundo aí fica com Deus, até logo, tchau! 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 Obrigado.